Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um dia pintando meu cabelo, compartilhar com vocês eu pintando meu cabelo de preto azulado com a tinta da Maxton A1.7 e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês gente esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal embaixo para caso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais tem o botãozinho vermelho escrito aí embaixo e escrito assim, inscrever-se, clica nesse botão e se inscreve no canal e deixa seu gostei mais uma vez aí para mim no vídeo, tá bom? Então vamos lá começar a compartilhar com vocês esse vídeo. Gente, desde quando eu pintei, que eu mudei a cor do meu cabelo, que eu escureci radicalmente meu cabelo eu sempre venho compartilhando aqui com vocês, eu sempre compartilho aqui com vocês tudo o que eu estou fazendo no meu cabelo de tintura, as tintas que eu estou testando, o que eu estou fazendo no meu cabelo eu sempre estou vindo aqui compartilhar com vocês. E no vídeo de hoje eu já fazia dois meses que eu não pintava o meu cabelo e eu pintei hoje e vim mostrar para vocês a minha experiência com essa tinta da Maxton que é a 1.7, que é a preta azulada, que é o tom que eu estou pintando ultimamente. Então eu já pintei meu cabelo, ó, vou mostrar, vou virar atrás para mostrar para vocês como que ele ficou e eu já falo já no início desse vídeo que eu amei. Se eu tivesse que escolher entre as três que eu testei que foi a da Coriton, a da Vela e essa aqui da Maxton, com certeza a da Maxton sai ganhando sem falar que é mais barato, mas não por isso, não pelo preço, mas porque ela deixa o cabelo muito bonito muito cheiroso e muito brilhoso. Deixa eu virar atrás para mostrar para vocês como que ficou Olha gente como que ficou, o cabelo ficou muito macio, está muito gostoso de pegar, está maravilhoso esse cabelo A gente sabe que quando o cabelo gostou de um determinado produto, o cabelo já se entrega, né o cabelo fica super macio, fica uma delícia, muito, muito bom A seguir eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa pintura do cabelo com essa tinta da Maxton, tá bom? Oi gente, então hoje eu vou começar a compartilhar com vocês essa pintura do meu cabelo faz dois meses, faz dois meses gente que eu não pinto meu cabelo, está precisando, eu falo, pintar olha a minha raiz como está branquinha, cheia de cabelo branco e aqui em vários lugares do cabelo Então hoje eu vou compartilhar com vocês eu pintando meu cabelo e no vídeo de hoje, né, nessa pintura do meu cabelo, nessa, na verdade, retoque e dar um banho de brilho aqui embaixo com a tinta que sobrava Então eu vou usar essa tinta da Maxton Então como eu já compartilhei aqui com vocês no canal, eu já usei várias tintas da Maxton e elas são muito boas, né Eu sempre usava aquela 7.7 Depois que eu descobri a minha coloração pessoal, né, eu coloquei o tom correto do meu cabelo que é um tom mais escuro, um tom preto Então eu tô pintando meu cabelo de preto azulado, como eu já compartilhei com vocês aí no vídeo Já pintei meu cabelo com a tinta da Coriton, da Vela, com a tinta da Vela E agora eu vou testar a 1.7 da Maxton, que é preto azulado também Esse tom aqui E no vídeo de hoje, na verdade, eu não vou pintar hoje, hoje é domingo, domingo à tarde E eu vou pintar meu cabelo só amanhã, na verdade, hoje eu vou lavar meu cabelo porque ele tá muito, muito sujo Vou mostrar pra vocês, olha como ele tá sujo, tá bem oleoso E eu gosto de lavar o cabelo um dia antes de pintar, sabe Não gosto de lavar no dia que pinta e também não gosto de pintar com ele sujo Gosto de ir com ele meio que limpo, mas não lavado no mesmo dia que pinta Então eu sempre gosto de pintar, lavar o cabelo um dia antes de pintar Então eu vou lavar ele hoje, dia domingo, dia 11 de outubro E olha como ele tá, né, tô mostrando aí pra vocês A raiz já tá bem, bem crescida, tem uns dois, três dedos crescido de raiz Olha aqui atrás como que tá Atrás ele tá assim E eu vou lavar o meu cabelo E antes de eu lavar meu cabelo, gente, eu gosto também de fazer uma, meio que uma preparada no cabelo, sabe Dar uma fortificada no cabelo, meio que fortificada Então na etapa de hoje do meu cabelo eu vou usar a etapa de reconstrução Eu vou usar esse shampoo da Phelps Que é um shampoo que é pra cabelos quimicamente tratados e cabelos frágeis Então como eu vou fazer um processo químico amanhã, que é pintar o cabelo Então eu vou dar um, vou dar uma lavada com esse shampoo Eu vou lavar com esse shampoo pra ajudar meu cabelo Depois que eu lavar meu shampoo com esse shampoo Eu vou aplicar essa queratina da Novex Tem resenha dessa queratina e tem resenha desse shampoo aqui no canal também Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá Então essa queratina é muito boa, deixa o cabelo bem forte Então eu vou usar ela também E como máscara, depois que eu aplicar a queratina Eu vou aplicar essa máscara de bambu da Pantene E depois que eu fizer todo esse processo do meu cabelo Eu vou, como eu não vou finalizar ele com secador de chapinha hoje Vou deixar ele secar natural, vou deixar ele com cachos Eu vou aplicar essa, pra finalizar meu cabelo Eu vou aplicar essa máscara, né, essa manteiga ativadora de cachos da Novex Que é a... deixa eu ver qual que é essa aqui É de cacau com linhaça Que é da linha Meus Cachos da Novex Então vamos lá, vai ver esse cabelo daqui a pouquinho Daqui a pouquinho não, só amanhã eu vou voltar aqui com vocês Pra pintar esse cabelo Então até daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, amanhã Oi gente, hoje é dia 12, segunda-feira E vamos pintar o cabelo Como eu falei pra vocês, eu lavei ele ontem e hoje E ele tá assim Eu não finalizei com triunda nem nada Só com essa manteiga Ativador de cachos e ele fica assim, ó Se eu tivesse passado triunda, ele teria ficado mais lindo ainda Mas como eu vou pintar ele hoje, então não tinha necessidade Então vamos lá Pintar esse cabelo Ó gente, dentro da tinta Eu já coloquei uma camisetinha preta, tá? Dentro da tinta, como vocês, todo mundo já sabe Levei um par de luvas A tinta e a água oxigenada A água oxigenada, eu não vou usar essa de 20 volumes Eu vou usar de 10 volumes Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Vou usar essa aqui da Beira Alto De 10 volumes Porque ela abre menos a cutícula E a tinta acaba durando mais Então eu vou usar essa daqui Aí eu abro Antes de eu abrir e fazer a misturinha Eu vou desemparaçar meu cabelo E desfazer esses cachos que estão bonitos Eu preciso desemparaçar o cabelo Pra na hora de separar as beijas ficar mais fácil Pronto, gente, desembaraçei Agora eu vou fazer a misturinha da tinta com a água oxigenada Põe aqui no potinho Põe tudo dentro do potinho E eu pego a água oxigenada Essa aqui é da Beira Alta E eu ponho aqui dentro Gente, tem um porém Eu não prestei atenção A água oxigenada de 10 volumes da Beira Alta É 90ml E a que vem na tinta da Maxton É 50ml Ou seja, tem quase o dobro de água oxigenada aqui Eu não sei o que vai dar Vamos ver o que vai acontecer Coloquei água oxigenada demais Então vamos lá Deus me abençoe Vou pôr as luvas Aí antes de eu começar a pintar, gente Eu pego um pouquinho dessa De qualquer creme de cabelo Como essa manteiga ativadora de cacho está aqui Eu vou usar ela mesmo Mas eu pego assim, ó Pra não ativar Se pegar tinta aqui no meu rosto Não fixar Se tiver creme, não fixa Aqui no pescoço também Como é retoque de raiz Mesmo se não fosse retoque de raiz Gente, eu sempre começo Pela parte de cima Coloco o cabelo tudo pra um lado Principalmente o lado que tem mais fios brancos Que aqui Eu começo a pintar esse lado primeiro Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer Eu coloquei água oxigenada Não prestei atenção na quantidade que vem Eu devia ter colocado só a metade Eu começo a pintar esse lado 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 Tchau, tchau Tchau Pronto gente, pintei a raiz né, aqui na frente Agora eu vou abrir o cabelo pra divisor assim no meio E agora eu vou pintar o comprimento de um lado depois do outro Tchau 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 Pronto gente, já apliquei todo o cabelo a tinta Aí sobrou um restinho aqui ó E eu vou aplicar por cima, sabe, no comprimento Mas já apliquei E vou esperar 30 minutos Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Espero que seja um resultado favorável Por causa da água oxigenada Mas eu acho que não vai ter problema não Porque eu tô vendo aqui que tá cobrindo direitinho Então eu vou aplicar esse restinho no cabelo E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o resultado pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Pronto gente Já tirei toda a tinta do cabelo E ficou muito bom Olha como ficou maravilhoso Eu depois que eu tirei toda a tinta do cabelo Que eu retirei Eu apliquei esse condicionado da seda Que é muito bom Pra dar uma hidratada Ele tá muito, muito brilhoso Com relação a água oxigenada Até agora não deu nada Acho que não tem problema não Ficou super bom Cobriu tudo Ficou bem brilhoso Eu amo essa tinta da Max Tom Agora gente Eu vou finalizar meu cabelo Eu vou aplicar esse liso mágico Eu vou secar E enxapar Daqui a pouquinho eu venho aqui pra mostrar pra vocês O resultado final desse cabelo Mas ele tá muito, muito bom Olha aqui atrás E o bom dessa tinta da Max Tom É que ela é cheirosa Bem cheirosinha Agora eu vou aplicar o liso mágico E depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Então foi isso gente O vídeo de hoje Bem rapidinho né Compartilhando com vocês o passo a passo Pintando o cabelo com a tinta 1.7 Preta azulada da Max Tom Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado Se vocês também estão nessa vibe de cabelo escuro, de cabelo preto Comenta aqui abaixo o que vocês acharam E qual a tonalidade de cabelo que vocês estão pintando o cabelo de vocês Eu quero saber Eu vou amar saber Vou amar interagir com vocês aí embaixo Tá bom? E eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau